Terça-feira, à tarde, não sei que dia é hoje, mas eu não sei o que você está fazendo aí, aqui no Instituto Onça Pintada, eu estou dando um intervalo de uma reunião em outra, um relatório que eu tenho que fazer, e aproveitando que a chuva deu uma trégua aqui de uns 10 minutinhos, e vou testar se os animais aqui gostam de abacate, nós estamos na temporada de abacate aqui na região, a gente tem um vizinho muito parceiro, muito querido, que nos avisou que abacate lá estava perdendo, então é agora que a gente vai fazer um teste aqui com a turma para ver quem que gosta de abacate, porque afinal a gente sabe que é uma fruta rica, nutricionalmente falando, e aí a gente vai, dá para bicharada, é um complemento, é uma forma de aproveitar a fruta de temporada, vamos ver aqui, deixa eu virar a câmera aqui, vou começar pelos lobos, vamos ver quem que gosta, deixa eu virar a câmera, 2 trincas no portão, isso, né, você vê o filho é regra, vamos ver, vamos ver se você gosta, você vai gostar, vixe, vamos já para embora, você gosta, meu filho, olha aqui, nossa, nossa, de nada, de nada, que delícia, pai, será que a gente gosta de abacate, pai? olha ali, olha o outro lá com abacate na boca, ó, vai ter mais, minha filha, tem mais sim, não precisa de agradecer, não, não precisa de agradecer, não precisa de agradecer, não precisa de brigar por causa de abacate, meu filho, aqui ó, olha aqui, olha que delícia esse abacate, o lobo, a gente sabe que ama abacate, né, meu filho, aproveita, coração, aproveita, minha filha, então, vamos aproveitar e comer abacate, né, coração, é, muito abacate, olha que delícia, aqui, mais, meu filho, mais, come aqui, mais, pega esse aqui, ó, não, pega esse aqui, olha aqui, cara, que delícia, nossa, pai, que delícia, que esse abacate do vizinho, aproveita, cara, come, esse é um abacate, é, brigar por causa de abacate, ah, não, desconfia, gente, desconfia, vamos comer, isso, você pegou a castanha, ó, vou colocar aqui, e vamos levar ali, o minduim, e os outros, né, vamos, vou deixar isso aqui pra você, ó, vou abrir pra facilitar, minha filha, bora, já, vou levar, deixar isso aqui, tudo aqui, minduim agora, bora lá, foi, meninada, agora eu vou, vou dar abacate pra vocês também, tá, 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 chuva, essa é a rotina, a gente tem que aproveitar, intervalinho de chuva, o outro, vai, já, entra, se você gosta, minduimzinho, vamos, não, 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 meu filho, não, 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 vai querer ou não, ó, não tá com fome, e você, cara, você quer, delícia, né, que delícia, você é linda, minha filha, você tem cara de fêmea, é, a diferença é grande, quem gosta e quem ama, mas você gosta também, você também gosta, coração, ô, minduim, para com isso, meu filho, vai, vai, sim, né, você vai comer, o minduim está parecendo que é um de faro de aeroporto, cara, aí, gente, abacate, eu sei que eles gostam de seriguela, banana, eles amam, ó, menino, vou deixar você por aqui, vou agora ver com os, com os macacos, beleza, vou lá ver com o macaco, próximo, e aí, macacada, vamos lá, fora, menina, fora, menina, ver quem que gosta de abacate, quem que gosta de abacate, tem que ver, olha aqui, essas aranhas, o tanto de aranha, me acompanhando, gente, vem, minhas aranhazinhas, vamos comer, filho, você gosta de abacate, vamos ver, ó, momento, momento, gosta ou não gosta de abacate, cadê a biriba, biriba, vem, minha filha, quer abacate, ó, come, minha filha, come, coração, ô, biriba, vem cá, minha filha, pode levar inteiro, então leva, então leva inteiro, consegue carregar, não? Você gosta de abacate, coração? Olha aqui, você também ama abacate, todo mundo gosta de abacate, você também gosta, eu vou buscar mais, já que vocês gostam, ou gostaram, vou buscar mais, né? Nossa, é uma, é um macaco-morcego, olha aqui, bem, então como eu vi que todo mundo gostou, cliente não faltou para esse, para essa fruta, vou buscar mais, valeu a pena, aproveitar que a chuva está dando uma trégua aqui no instituto, e olha como é que a chuva está fazendo piscinas aqui, né Zaba? Piscinas naturais, dá ali chuva, e aí chove, chove, depois para, abre sol, até maio, Maia está acompanhando gente, sobe aqui Maia, sobe, sobe, aqui ó, Maia aqui ó, sobe, muito bem meu filho, muito bem Maia, olha o Maia ganhou, um laguinho natural aqui com a chuva, bora Zaba, olha como ela agou aqui, e aí crianças, vocês molharam, mas por que vocês molharam? Com toda essa cobertura, vocês ficaram logo lá molhados, criancinhas né?